Olá, salve, salve, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, eu sou o Paulo Sérgio Norberto, estamos aqui no nosso Giro News, como você está vendo aqui no nosso, em cima aqui, né, Giro News informa Outubro Rosa em homenagem aí às mulheres, né, que infelizmente têm sido vítima dessa doença, né, do câncer de mama, entre outras doenças, mas você, mulher, tem que se cuidar, se precaver, afinal de contas, você tem uma importância muito grande, então se cuide, aproveite, né, neste mês de outubro que você tem algumas vantagens, além daquelas que você tem no dia a dia, então Outubro Rosa para você. Sem demora, a manchete que todo mundo, meio atônico aí, Roberto Jefferson resistiu à ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal, STF, e atirou contra a Polícia Federal. Não vou contar para você já, já, mas antes, quero pedir para que você comente aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, aonde você puder nos ajudar, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, enfim, você estará colaborando. E um detalhe, deixe lá o seu linkzinho lá e se inscreva aqui no nosso canal. Olha, o ex-deputado Roberto Jefferson, que todo mundo já sabe, né, tem postado aí seus posts com arma, apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, saiu como candidato à presidência da República, não pôde sair porque está cumprindo a prisão domiciliar, aí colocou o padre Kemal, que não era padre, aquelas coisas que você já está sabendo. Então eu quero contar para você que o ex-deputado Roberto Jefferson atirou em policiais federais, que foram cumprir mandato de prisão determinado pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Foi no começo da tarde de hoje, agora há pouco, deste domingo, dia 23, na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro. A informação é confirmada por fonte da Polícia Federal e pelo advogado de Jefferson, Luiz Gustavo Cunha. Ainda de acordo com as primeiras informações, Roberto Jefferson resistiu à prisão. Pelo menos dois policiais foram feridos sem gravidades nesta ocorrência. Os feridos são o delegado Marcelo Vilela, que teria sido atingido na cabeça e na perna, e uma policial identificada apenas como Carina, ferida na cabeça. Os dois foram atendidos em um hospital da região e já tiveram alta. Graças a Deus, antes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, foram também ao local para negociar uma rendição por parte de Jefferson. Jefferson investigado no inquérito que apura atividade de uma organização criminosa que teria agido para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar, como eu disse anteriormente. Uma das medidas que ele deveria cumprir na prisão domiciliar é não participar nas redes sociais. Nos últimos dias, surgiu um vídeo em que o ex-deputado profere ofensas de baixo calão contra a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o STF, ao reclamar de decisão tomada por ela. Bolsonaro e Lula já se manifestaram também em suas redes sociais. Os dois candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se manifestaram sobre o caso em suas redes sociais. Abre aspas. Repúdio às falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e uma ação de sua ação armada contra agentes da Polícia Federal da PF, bem como também a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição. A sem atuação do Ministério Público postou Bolsonaro no seu Twitter. Já Lula postou o seguinte. As ofensas contra a Carmen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeite a democracia. Criaram na sociedade uma parcela violenta, uma máquina de destruição de valores democráticos. Isso gera o comportamento como o que vimos hoje no caso da prisão do senhor Roberto Jefferson. Olha só que coisa maluca. E ainda sobre este assunto, vale lembrar que os organizadores da campanha de Jair Bolsonaro estão preocupados com que essa situação toda possa trazer para a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está buscando a sua reeleição. Estão preocupadíssimos com essa situação tomada por Jefferson, que agora há pouco acabei de contar essa história, que ele não quis cumprir uma ordem do Supremo Tribunal, do Alexandre de Moraes. E com esse detalhe, o que ele fez? Ele acabou atirando contra dois policiais que ficaram feridos. Graças a Deus, eles já estão... Eles já estão... Como é que eu vou dizer? Estão bem, graças a Deus. Os policiais já estão aí tranquilamente, já estão medicados e já foram liberados pelos médicos. Mas só que os estrategistas de campanha de Bolsonaro temem estrago nesta reta final de campanha. Da campanha de Bolsonaro temendo estrago nesta reta final após o ataque de Roberto Jefferson a Carmen Lúcia. Integrantes da campanha do presidente Bolsonaro receberam com preocupação a repercussão negativa no vídeo do ex-deputado federal Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia. Em um vídeo, o ex-deputado profere xingamentos contra a ministra por discordar de um voto dela em um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral PSE. A avaliação é que o caso tem potencial para prejudicar o próprio Bolsonaro, já que Jefferson é identificado como aliado fiel do presidente. No momento em que a campanha tenta conquistar voto aos eleitores indecisos e também do centro, o vídeo de Jefferson caiu como uma bomba, dificultando essa estratégia colocada na campanha de Bolsonaro. Líderes do Centrão, ouvidos pelo blog, avaliaram esse comportamento e acabam afastando os eleitores indecisos e também de centro, que repudiam esses tipos de ataques violentos e principalmente contra uma mulher. A onda de solidariedade que se formou em torno da ministra Carmen Lúcia foi indicativa de que o fato tem potencial para causar um estrago na campanha, tanto que na ordem interna é que afastaram ao máximo de Jefferson, até então aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro. A própria candidatura de Roberto Jefferson, a presidência da República, depois de indeferida pela própria justiça eleitoral, em uma estratégia de campanha do Bolsonaro para ter uma espécie de linha auxiliar no primeiro turno, inclusive nos debates, papel que acabou sendo cumprido pelo então candidato Padre Kelmo, que ficou uma situação, se ele é padre, se não é, tal, mas tudo bem. O próprio Jefferson na disputa como candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Então, olha, senhores, que situação essa agora cometida pelo Roberto Jefferson. Eu vou pedir para você, eu vou parar por aqui, afinal de contas, este vídeo é para falar um pouquinho dele, mas eu tenho outros assuntos que eu quero debater aqui também com você, mas eu vou fazer o seguinte, você me aguarda, eu vou gravar um novo vídeo e eu quero que você fique aqui comigo. Comente aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família também do WhatsApp, nos grupos do Facebook, enfim, nos ajude aí. Sou Paulo Sérgio Norberto com a notícia em cima da hora, Giro News, informe especial neste domingo, dia 23 de outubro. Mas eu volto com mais vídeos aqui para você. Desde já, meu muito obrigado, que Deus possa te abençoar abundantemente, peço para que Deus te proteja, te guarde, que você tenha um final de domingo maravilhoso, que você tenha um início de segunda-feira. Não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, mas desde já, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui no canal e nos ajude aí, porque só assim o YouTube faz com que a gente possa aparecer. Quero agradecer aos novos inscritos que estão aqui comigo, meu muito obrigado, e a gente possa ter aí uma longa caminhada juntos com a informação real, sem fake news. Estamos contra qualquer tipo de notícia falsa. Um abraço a todos, estamos juntos e misturados. Amo vocês, se inscrevam aqui no canal. Tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo. Legal, hein? Muito bom mesmo ter vocês.